Olha lá, ele com o bastão, o emote, né, mexendo com o bastão, a galera treinando aí porradaria e tal, aí a gente já viu aqui, né, uma das coisas, o Goku vai poder se transformar, aí eu não sei se esse aí é tipo, ou é um emote, que você faz o emote, ele se transforma, ou é nível de skin, sabe, vai evoluindo a skin, vai liberando as transformações, pode ser também, não sei, dia 19 vai estar liberado isso aqui, tá? Aí a gente vê que tem o emote dos outros, qualquer boneco vai poder usar o emote de, não virar suspensadinho, mas fazer, né, o Ki. Libere seu poder, aí ó, Vegeta azul, né, Vegeta azul, tem, ó, tem muitas variações, tá, vamos lá, o Goku azul também e o Kamehameha, que você vai ver que, aquele Kamehameha ali não é só, é, cenográfico, a gente tem a nuvem voadora, que era meio óbvio que ia ter um planador que ia ser nuvem voadora, muito foda, Fortnite Dragon Ball, ó, Capsule Corporation, é, esse aqui é aquele, é aquele barco que o, é esse o barco que, que, no, no que o Beerus, né, é, vai, quando tem a festa com a Bulma lá e tal, não sei o que, eu acho que é esse barco. E aqui vai, vai ter parte da cidade, né, do, do Dragon Ball, ilha de aventura do Dragon Ball, tá, ilha do, com o cenário do Dragon Ball. A gente vê aqui embaixo que tem o Goku aqui, tem os computadores e tal, não sei bem o que que vai ser isso, então vamos lá. Ó, e tem, ó, e tem Shopping aqui, a gente vê que tem, né, o, deve ser esse skin, não entendi bem o que que é isso, tem o Creators Stand, não sei o que vai ser feito aqui, né. Pescaria, será que vai ter aqueles peixes gigantes do Dragon Ball, cê tá ligado, os peixes gigantes do Dragon Ball, pois é. Tem o cinema, aparentemente, aí tá aqui, ó, cê vai poder assistir, será que vai poder assistir filmes e episódios do Dragon Ball Super? Olha só. Aí voando com a nuvem voadora, aí, olha aqui, ó, dá uma olhada. Essa tela aqui a gente vê algumas coisas, né, ó, palácio do Kami, a sala do tempo, alguma coisa do Beerus, aqui, é, então, vai ver, cê pode teletransportar pra esses lugares pra fazer alguma coisa, não sei, a bomba aqui e tal. Aí, ó, ó, e aí aqui a gente vê, né, o primeiro cancionário do torneio, e a gente tem aqui, o Kamehameha em Gameplay. Então, o Kamehameha vai ser algo que você vai poder usar no jogo. Cara, é muito foda. Temos aqui também o Shenlong e a nave do Vegeta, serão os planadores, né, muito foda também. A Goku mandando aí o Kamehameha. Ó, aqui é o gameplay do... Ah, olha aqui, ó, vamos lá. Caraca, moleque, muito foda. O cara mandando, o Kamehameha destruindo, né, umas áreas, mostrando que vai ser utilizado dentro do jogo mesmo, ó, né, vai ter muita coisa. E aí aqui, ó... Ah, entendi. Caraca, que foda, maluco. Provavelmente, se você tiver o planador que é o Shenlong, quando você utiliza ele, é, é, você invoca, ó. Você invoca as esferas do dragão, vem ele e... Caraca, que foda, na moral. Na moral, meus otakus estão perdendo a linha nesse momento. Fusão! Será que eles vão virar o... O Gojeto ou o Vegito? Gojeto é que é essa fusão, né? Eu não, eu sempre, eu acho o Vegito é do brinco, né? Ó, o instinto superior do Goku. Muito foda. Tchau, tchau. E aí Abertura